Diz pra gente que você é um homem desconstruído. Como desconstruir? Eu sou livre. Você é? Acredito. Tá bom, a gente acredita. Obrigada. Obrigada. Mas foi isso? Foi um grande baque ele ter saído. Pra gente não era isso. Mas vocês gostam desse? Sim. Muito. Muito. Mas assim, deixa eu só falar. Tipo assim, eu preciso também, pra mim, tipo assim, individual, eu preciso sentir um jogo. Sim, claro. Eu preciso conhecer cada um. A gente tem afinidade mais com uns, com os outros. Eu sou muito de energia. Sim. Então eu vou dar oportunidade de conhecer cada um. Mas ele precisava sair real. Mas por quê? Porque ele tava odiado. Pelo que eu entendi, ele é o chefe da gangue. Do vilão. Master. O pessoal falou. Precisamos tirar o Patrick's primeiro, depois o Adson. Avisem as meninas. Ai, graças a Deus. Avisem as meninas. A galera quer proteger muito vocês. Eu juro, gente. Eu não tô bem com a mãe do Teto desconfiada. Juro. Eu te juro, cara. Pra gente é muito difícil ter a visão que você tem. As pessoas foram até, me pediram. Pra falar isso com a gente. Me pediram. Pra falar com a gente. Pra falar com a gente? Sim, pra avisar. Dani, vem cá. Por que vocês estão chorando? Fala tudo bem. Tipo, fala também. O que foi que você entendeu das pessoas falando em relação ao paredão? É esse paredão. Sobre o Patrick. As atitudes dele não eram nada legais. Nada, nada, nada. Tipo, porque ele falava mal. Desguria, fazia panelinha com rádios com tudo. Falava tudo bem. Falava. Eles não prestam esses machos. Não respeitam vocês. Graças a Deus! Graças a Deus! Eu falo aí. O que ele fazia dessa menina? E falava que ela era falsa? Calma. I wake up in the morning and I raise my weary head. I've got an old coat for a pillow and the earth was last night's bed. Don't know where I'm going. Only God knows where I've been. I'm a dad on the road. Vocês não imaginam o Lufraga? Que é isso aí de volta! Eu não falei! Eu não falei! Eu sabia, cara! Eu não sabia! Eu não sabia! Oi, Maria, nós reavaliamos cuidadosamente as imagens do jogo de ontem e a sua atitude com a Natália acabou gerando uma agressão. Como você sabe, você descumpriu uma das regras do programa. Está desclassificada e deixa o BBB agora. Perfeito. Maria, a sua saída é pela outra porta. Ah, desculpa. Porque hoje é um salão muito pequenininho. A questão de todos. Nós reavaliamos cuidadosamente as imagens do jogo de ontem e a atitude da Maria com a Natália acabou gerando uma agressão. Com isso, Maria infringiu uma das regras do programa, foi desclassificada e acaba de deixar o BBB. O bairrão de hoje está mentindo. Jogo que serve para todos vocês. Caramba. Ela vai despedir dela? Ela vai despedir dela. Eu estou me sentindo mal. Não, não, não fica. Você não tem culpa nenhuma. Ai, cara, ela tava aqui agora, a gente conversando. Não fique mal, você não tem culpa nenhuma. Não, 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 não. Ai, cara. Não, não. Nossa, eu tô muito mal, gente. Peraí. Não, não, não se sinta assim, tá? Não se sinta mal, não se sinta mal, a culpa não foi sua.